Por essa, é o futuro espelhado Proheiro na voz Eu sempre te avisei que eu não quero namorar Mas sempre que tu quiser, pode me procurar Tu sabe minhas qualidades, então para de reclamar Bota aqui na minha casa, pra gente conversar Porque eu não vou forçar nada Deixa a ideia rolar, porque eu não vou forçar nada Fica, me escuta, não complica Faz o fácil, que eu vou te tacar com jeitinho, amor Vai na pica, que eu me amarro Vendo o embalo desse sangue Olha que delícia, me deixou sem palavras Encaixa a boca veludada na minha pica Louca demais, tive pra voar A onda de me ter Ela quer tunzá, quer tunzá, quer tunzá, quer tunzá, quer tunzá, quer tunzá, quer tunzá Louca demais Ela quer tunzá, 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 Eu sempre te avisei que eu não quero namorar Mas sempre que tu quiser, pode me procurar Tu sabe minhas qualidades, então para de reclamar Volta aqui na minha casa pra gente conversar Porque eu não vou forçar nada Deixa a ideia rolar, porque eu não vou forçar nada Vem cá, me escuta Não complica, faz o fácil Que eu vou te tacar com jeitinho, amor Vai na pica, que eu me amarro Tendo um embalo desse samba Olha que delícia, me deixou sem palavras E o cacho a boca veludada na minha pica Louca demais, vive pra voar A onda DVD Ela quer tunzá Ela quer tunzá Louca demais Ela quer tunzá Louca demais Louca demais Inscreva-se, mentiu, paulinha, humor, áudio, linda Loucavita Louca demais Louca demais Amtorido тебя